Este programa tem o apoio da Xamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Xamir lançou as lentes Xamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Xamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Xamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em xamir.pt Continuamos dedicados ao Ano Novo, à passagem que aí vem e há sempre uma tentativa de transformação ou de mudança quando se passa de um ano para o outro. Eduardo, olá, boa tarde. Olá, Edita. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. As pessoas transformam-se mesmo ou basicamente é só uma ilusão de calendário? As pessoas transformam-se, mas não tanto quando podiam. Eu acho que aquilo, aliás, que nós vimos muito, então nas redes sociais, de uma forma absolutamente fantástica, são aquelas pessoas que se transformam de um dia para o outro. Às vezes estiveram num seminário motivacional e de um dia para o outro abandonam a profissão que têm e tornam-se gurus e outras coisas do género. E as transformações humanas, obviamente, não são assim, são muito minuciosas. É mais fácil, aliás, nós mudarmos-nos por pequenas coisas que hoje assumimos e amanhã assumimos outras que vêm na sequência das primárias e assim sucessivamente e depois cria-se uma onda, mas obviamente que uma transformação exige trabalho. Mas eu acho que todos nós crescemos com a ideia de que as pessoas são o que são. Cada um é pouco nós, as pessoas não se transformam. E não é bem assim. Mas se calhar, se olharmos à nossa volta, não são tantas como nós desejaríamos as pessoas que se transformam. E, portanto, acho que nós cruzamos os braços e deixamos ir e não vincamos o pé e não fazemos força para poder ser pessoas melhores em muitos aspectos como podíamos ser. Dando mais tempo às pessoas que são importantes para nós, dando mais atenção, gerindo a nossa agenda de outra maneira, que é uma coisa que nós habitualmente achamos que podemos fazer melhor e que depois nunca fazemos com as entradas da agenda adequadas para aquilo que é importante para nós. Portanto, nós podemos fazer tantas pequenas coisas que nos mudam e nos tornam melhores, mais bonitos, mais sem barreiras, mais acessíveis, mas, de facto, engonhamos demais e não fazemos aquilo que ganhávamos muito se fizéssemos. Eduardo, essas transformações, chamemos-lhe micro, são transformações em que muitas vezes as pessoas não reparam, os outros não reparam. Nós concentramos-nos demasiado naquelas grandes transformações, naquelas mudanças de vida, alguém que deixa tudo para trás, vai viver para o campo, alguém que perdeu 20 quilos em dois ou três meses, do que nestas pequenas mudanças, que às vezes são mudanças até mais significativas, porque, como o Eduardo dizia, implicam uma transformação no relacionamento com os outros. Sim, é verdade, Bruno, não é? Nós, às vezes, pegamos naquelas transformações muito badaladas, de preferência acompanhadas por não sei quantas fotografias em redes sociais. Veja como está agora! O antes e o depois. Exatamente. E, de facto, aquilo tem um impacto e tem, de certa forma, uma perplexidade em nós, mas calma, é só a perplexidade, porque, de facto, nós não pegamos naquela onda e não a apanhamos e não a transformamos como qualquer coisa que queiramos replicar e que, portanto, queiramos fazer como nossa. As pequenas transformações são mais subtils, é verdade, e são difíceis até, porque muitas vezes, quando nós estamos a fazer força para que elas se concretizem, temos o lado cético das pessoas que nos conhecem, que estão ao nosso lado e que põem reticênciasinhas e outras coisas do género e que não dão logo o aval que necessitaríamos que dessem e que, feitas as contas, se calhar estão a funcionar como o departamento de qualidade de uma qualquer empresa. Estamos a esticar, estamos a levar mais longe, quase como quem diz, pronto, é só mesmo para ver se isto é para valer ou se é só uma mera intenção. E essas pequenas transformações são muito importantes, porque todavia elas são possíveis. Há pessoas que mudam de vida só porque tiveram um filho, só sem tirar nenhuma importância ao nascimento de um filho, mas que tem uma vida profissional muito aterefada e, de repente, nasce uma criança e não é compatível. Aquela loucura toda de tempos que se dedicavam à profissão, sem horas para almoço, sem horas para jantar, e assumem aquele compromisso e percebem que as transformações são possíveis. Há imensas pessoas que viviam completamente engolidas pelo telemóvel e que, de um momento para o outro, decidem, vamos lá disciplinar tudo isto e vamos só atender as pessoas que são contactos prioritários, o resto logo se vai gerindo. Portanto, há muitas mudanças que se podem fazer, mas nós fazemos mais de vítimas. Fazemos de conta que queremos, que gostaríamos, que ficávamos sempre no imperfeito, eu gostaria, ou no condicional, eu gostava, ao contrário, evidentemente. E, portanto, ficamos ali, em meias tintas, e, de facto, essas mudanças são muito importantes até por isto. Portanto, porque, na verdade, nós mudamos por nós, mas, feitas as contas, nós mudamos de forma significativa em função de pessoas que se tornam muito preciosas, muito importantes, e que, de algum modo, trazem mudanças às nossas vidas. Muitos de nós mudaram muito em consequência de um grande amor, por exemplo. E, portanto, as mudanças são possíveis, mas nós mudamos também em função de alguém, mudamos para alguém, e isso é um lado grato da presença daquela pessoa na nossa vida. E, portanto, tudo isto é possível. Nós, às vezes, é que ficamos neste registro de, sim, eu gostava, mas não é possível, talvez noutra vida, ou quando me reformar, e vamos desperdiçando, vamos desperdiçando a vida. Eu acho que, no fundo, nós deixamos vencer pela vida, porque, em muitas circunstâncias, não queremos tomar conta dela, não queremos mandar nela, e vamos a reboque das coisas. E o que seríamos de diferente e de melhor, se pudéssemos fazer ao contrário, ou se quiséssemos fazer ao contrário. Há aí outra questão, Eduardo, quando falamos de transformações, na forma de nos relacionarmos com os outros, tem a ver com a reação dos outros a essa mudança no nosso comportamento. Porque as relações são dinâmicas, e, muitas vezes, as nossas mudanças não têm o efeito esperado nos outros. O Eduardo, há pouco, falava de algum ceticismo das pessoas que estão à nossa volta. Mas isso pode acontecer. Do outro lado, não assimilam logo a nossa transformação. E, se calhar, às vezes, desiludem-nos, não é? A obra não acontece tantas vezes, sabe? E acontece, por exemplo, no contexto de um acompanhamento psicoterapêutico. É muito comum, mas mesmo muito comum, que aquelas pessoas que eram muito inseguras, que se encolhiam sempre que se tratava de dizer eu penso, eu quero, eu sinto, que eram difíceis porque, no fundo, se deixavam instrumentalizar ou manipular, até pelos amigos mais próximos. É tão frequente que, à medida que crescem, que se levam mais a sério, à medida que, de alguma forma, dão passos importantes no seu crescimento e, portanto, se vão reconciliando consigo mesmas e deixam de estar envolvidas num silêncio mais ou menos encolhido, mais ou menos fóbico, e assumem a voz que têm, é tão frequente que os amigos reajam mal, quase como aquelas pessoas que fazem uma cirurgia plástica e ficam desfiguradas, está a ver? Porque depois os amigos dizem mas eu, se calhar, gostava muito mais de ti quando eras menos interventiva, menos reivindicativa, quando, de alguma forma, não nos chamavas à atenção das coisas que nós fazíamos mal e, de facto, num primeiro momento é assim. Volto a dizer que, nestas circunstâncias, nós precisamos de estar muito seguros do caminho que estamos a tomar para que estas coisas não nos abalem, porque, num primeiro momento, nós esperaríamos que as pessoas que gostam de nós manifestassem um imenso regozijo pelo nosso crescimento. Mas, às vezes, não. O nosso crescimento, às vezes, incomoda. Ou, por exemplo, vais às pessoas que estão numa relação infeliz durante tempos e tempos e tempos e tempos com os amigos até sugerir mas porquê é que não te separas? Porquê é que não vais por aqui? Porquê é que não fazes aquilo? E depois, quando, finalmente, estas pessoas, depois de mil hesitações, tomam o caminho que entendem tomar, há muitos amigos que reagem bem e ficam muito orgulhosos do passo que esta pessoa deu, mas há outros amigos que ficam, de certa forma, invejosos, como se quisessem dar um passo semelhante e, porque não se sentem capazes, chamam a atenção para isto e depois põem dificuldades, inventam problemas e, de repente, parecem estar-nos a puxar para baixo quando era suposto que, de alguma forma, pelo menos ficassem contentes por nós. E, portanto, sim, é verdade. Muitas vezes as nossas mudanças não são muito bem entendidas, mas lá está. Quando nós mudamos para melhor e os nossos amigos não acham graça, talvez seja a altura de perguntarmos se seriam, de facto, nossos amigos ou se gostavam mais de nós pelos nãos que não dizíamos e pela maneira como, de certa forma, entendiam manipularmos mais do que era suposto. Por isso, mudar por nós próprios será mais eficaz se não estivermos dependentes de ninguém para fazer essa mudança? Eu gosto que nós tenhamos um referencial na nossa vida, não é? Sei lá, qualquer um de nós os três quando foi pai pela primeira vez ou quando foi mãe pela primeira vez não tinha a intenção de mudar mas mudou radicalmente e mudou seguramente para melhor. Nós, de repente, descobrimos que somos capazes de fazer coisas bonitas e bondosas que, mesmo nas nossas melhores imaginações nós não suponhamos que éramos capazes de fazer e, portanto, é, de facto, bonito. Agora, eu percebo o que diz eu acho que, às vezes, nós não nos olhamos tanto ao espelho como devíamos. Utilizamos muito o olhar por nós que é uma coisa gostosa e que é suposto que as pessoas ao nosso lado façam em relação a nós mas, às vezes, não olhamos tanto por nós ou tanto para nós como devíamos e eu acho que crescer é também aprendermos a tomar conta de nós e a escolhermos o que é que nós queremos privilegiar cuidar estimular ou aquilo que, de alguma forma é supérfluo às vezes é feio e queremos, de alguma forma deixar de assumir e, portanto, eu acho que também é uma manifestação de crescimento da nossa parte quando nós deixamos o peito dar nos olhamos ao espelho e, de uma forma séria e madura dizemos assim irmão, eu se calhar vou ter que começar a mexer neste pormenor porque não feitas as contas eu não me sinto bem igual a mim ao fazer isto e quando somos capazes de deixar a isto dito ui é um ano novo várias vezes ou um ano se for preciso Mas essa transformação vem de alguma forma de não gostarmos de alguma coisa em nós? Sim Nós não somos tão bonitos como podemos ser Estamos sempre a aperfeiçoar É essa Sei lá Costuma-se dizer o Bruno não muda-se a mentir Não sei Vou ver Vou ver Que os homens quando ficam mais velhos não ficam mais velhos ficam mais bonitos e mais interessantes Não é, Bruno? Nós os dois sabemos isso perfeitamente como é óbvio Mas a verdade é que à medida que nós ficamos mais velhos ou ficamos mais bonitos ou mais feios Há pessoas que ficam mais bonitas e às vezes quando nós nos comparamos numa fotografia hoje com uma fotografia há 5 ou 10 anos atrás nós próprios até com surpresa chegamos à conclusão uau o que é que aconteceu aqui que apesar de tudo eu acho que estou mais bonito ou estou mais bonita o que é que sucedeu e isto acontece sendo certo que depois há aquelas pessoas que parecem ser adultas muito cedo e que às vezes parecem muito seguras de si e que à medida que crescem ficam mais agrestos ficam mais feias mesmo quando nós olhamos para elas porque ficam com um olhar mais amargo mais cheio de arestas e portanto sim nós vamos aproveitando a educar a nossa sensibilidade e a percebermos o que é que é prioritário o que é que é superfluo o que é que é bonito e o que é que é feio e mal seria se não usássemos isso em favor do nosso crescimento quando o fazemos hoje em que nós crescemos e eu estava a dizer isso de forma enfática mas é verdade nós podemos crescer variedíssimas vezes ao ano mas claro que depois a esta altura queremos fazer qualquer coisa do género e por que não uma abóbora virar um coche ou um sapo se transformar num príncipe por que não e isso era ótimo não é mas somos glutões e que às vezes se querer tudo é meio caminho andado para não se deixar de ser igual ao que dizia e é por isso que amanhã vamos falar de listas amanhã que é listas de desejos e fazer estabelecer essas prioridades estabelecer essas prioridades para esses desejos para que depois não fique tudo em águas de bacalhau Eduardo ficamos por aqui hoje voltamos amanhã com mais um programa até lá ouça-nos em podcast e escreva-nos para eduartos à arroba observador.pt prometemos que logo no início do ano começamos a dar vazão aos e-mails que temos aqui guardados Eduardo um grande abraço obrigada e até amanhã até amanhã um grande abraço este programa tem o apoio da Shamir Opticals visão perfeita toque pessoal v